Perdoa Perdoa se tô te ligando, amor nesse momento É que fazia falta escutar de novo Só por um instante, sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra eu te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Coscopas e Deus, o moral de Aiguara Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva-me o ar Sem seu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor A noite cai, o frio desce Mas aqui dentro predomina esse amor Que me aquece Protege da solidão A noite cai, a chuva traz O medo e a aflição Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão A primavera acalmaria Tranquilidade, o mar que mera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera O outono é sempre igual As flores caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal O outono é sempre igual As flores caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal É imortal Eu mais no Coscopas e Deus E esse sim é moral É imortal Baú do Love As melhores da rocha Antumalua Meu nome é Kart Sobe no meu love Nome de Grau Produções Alô Matheus Kennedy Alô Cássio Henrique Vamos embora E seu jeitinho bem faceiro De ver se tornar o que é Às vezes é uma menina Mas pode ser minha mulher Como louco Faço qualquer coisa Pra ganhar um beijo seu Me matando de desejo Você é um presente de Deus Morando na minha cabeça És dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Coscopas e Deus O Moral de Aiguara Você é a dona do meu corpo Você é a dona de mim Você é a dona do meu corpo Você é a dona de mim Você é a dona do meu corpo Você é a dona de mim Alô Valdélio, meu parceiro Bora Juno, Leal e Everaldo Alô Alice, São Felipe Bora minha amiga Fernanda de Muritiba Alô Marcinho, Aliene Cast Produções Marcinho e Aldo Tamo junto, hein Bora Pretinha Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom O tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Eu já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Coscova C3 O Moral de Aiguara Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor E quando alguém resolve ir embora E esse alguém é que a gente ama E certeza vai abrir nos caminhos E o chão de flores vai virando espinhos E chora E chora De saudade De vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for Me deixa louco Coscova C3 O Moral de Aiguara Pode ter o tempo que quiser Pra pensar Repensar Deixar seu coração Decidir Você é onde tem a chance de querer E o poder De mudar Um grande amor não pode Acabar assim Baú do Love Alô Marcinho Alô Aldo Cast Traduções Alô Ed Amorim Rodrigo Gil Alô Kaique Tamo junto Bora Baltinha Eu tinha que ser Agora E quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou-me à paz E até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você que eu quero Coscova C3 O Moral de Aiguara Até quando você Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha que ser Agora Eu aceito tudo de você Tiro de mim Só pra te dar prazer Troco meu jogo Tô novela No meu futebol Sem meu rosas amarelas Perco a cabeça Sempre que esqueço Um dia e um mês E o primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama E no sentimento Não ensinou Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Coscova C3 E eu não vou aceitar 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 Alô Edson Corrêa Bora Novaes Alô Guto Descanso do Guerreiro Comercial Coroa Meus irmãos Negra e Marquinhos Tamo junto, hein Bora Neto Manos Produções Alô Luti Ramos Alô Dal Meu deputado Doutor Reinaldo Zé Gotinha Tamo junto, hein Eu não entendo Por que não me fala E vira essa cara Eu cada vez que passo Junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que pura espalha Quando tem conversas Sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor Que o homem que te amava E te queria E tu deixasse estes Falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar Assim como um vagabundo Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois Vim me tirar a vida E quem me vê Crucificado ainda Já não bastava Do que o teu Adeus deixou E eu te peço Por Deus Diga que mal Te fiz eu Eu te peço Por Deus Diga que mal Te fiz eu E tudo começou Na estação Eu tomei o ônibus E você também E eu que não Acreditava Em amor A primeira vista Me surpreendi Ao te ver E tudo começou Com as copas ideias Pela janela Você me olhou Pela janela Você sorriu pra mim Pena que você saltou E pena que você saltou Um dia uma cigana Deu a minha mão Falou que o destino Do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso Que na hora Duvidei Lembrei de quantas Vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra eu te conhecer Foi só você Chegar Pra me conhecer Estava escrito Nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre Vou te amar Quero teu carinho Sua boca Pra beijar Coscobas e Deus Eu vou te amar Pra sempre Vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Baú do love Baú do love Meu nome é Carte Sobre do love Bora Matheus Kennedy Bora Cacinho Cássio Henrique Neto Sanz Luma Cinho Algo Pra cima Muita fácil ficar Sem o teu amor aqui Que saudade que dá Chego a ter dó De mim Teu amor é assim Bruto e sincero demais Que saudade sem fim Amo você Ninguém mais Me deixou assim Sombra na escuridão Arrancou de mim Apaz o sorriso e a razão Coscobas e Deus É no som da viola Que o peito chora Essas noites Se lua jogada na rua Ai amor Ai amor Essas noites Se lua jogada na rua É no som da viola Que o peito chora Essas noites Se lua jogada na rua Ai amor Ai amor Essas noites Se lua jogada na rua Estava tanto estranho Quando ela aparecer Com seus olhos Com seus olhos que fascinam logo Me sobecer Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz E você só colheu o que você mandou Por isso é que eles falam que eu sou sonhador Olha me diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui do nordeste Tu sabes não desiste Sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra E com essa mulher eu vou até pra guerra Coscopas e Dias Ai amor Ai amor 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 Ai amor Ai amor 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 Um beijo por um minuto Sessenta e uma hora Mais de mil e quatrocentos em um dia Eu tô montando Quarenta mil beijos por mês Dá uns quinhentos mil por ano É isso que você me deve Então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greve Eu tô aqui te esperando Eu não vou lhe cobrar os juros E pra você me pagar tudo Divido em cinquenta anos Eu baixo no Coscopas e Deus Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Um pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Eu tô no celular Falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo locutor Liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Mas não abre a porta nem tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai locutor Diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela E tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Diz pra ela Locutor Só quero mais um beijo Eu baixo no Coscoba Se diz Diz pra ela Locutor Só quero mais um beijo Diz pra ela Locutor Só quero mais um beijo Olho no espelho e vejo meu olhar Sinto a esperança De te encontrar Bate no meu peito a dor Não há vontade de gritar Olho da janela e vejo o aluá Brilho das estrelas Vento assoprar Meu Deus me diga por favor Eu baixo no Coscoba Eu baixo no Coscoba Se diz Isso sim É moral Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Alô meu parceiro Ari Alô Henrique Rocha Tamo junto hein pai Iago Cedes Alô Téia Dódio Rio Barbosa Ricardo Son Marivaldo Meu parceiro Alô Erivaldo Rogerinho Alí de Produções Caique Produções Matheus Cada sorriso Uma foto Lembranças do meu coração Sentado no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor E terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Se tu me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Eu baixo no Coscopas e Deus E esse sim é moral A nossa casa O que me chama a atenção É a porta e o telefone Ou entra Ou toca Essa angústia me mata Ou espera me maltrata A nossa cama A nossa cama Continua bem daquele jeito Que você deixou Eu me lembro As cenas de amor Que nem o fio Meu vento levou Lá fora Tudo parou Numa viagem feita Sumiço repentino Eu choro aqui como um menino Eu sou um homem acuado Numa viagem feita Sumiço repentino Eu choro aqui como um menino Eu sou um homem acuado Soube por alguém Que você já tinha um novo namorado Eu baixo no Coscopas e Deus E esse sim é moral Eu faço o que com o meu amor Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Eu faço o que com o meu amor Eu faço o que com o meu amor Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Eu tô esperando aquela porta abrir E o telefone tocar Eu choro porque sei que errei Perdi quem tanto eu amei Mulher que sempre desejei Eu fui fiel Não fui capaz Volte e devolva a minha paz Cai no jogo Sedução Fiquei te devendo Explicação Eu baixo no Coscopas e Deus Tive tudo em minhas mãos Mas falei Vim pedir o teu perdão Sei que Arrependido agora choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos Mas falei Vim pedir o teu perdão Sei que Arrependido agora choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta com certeza Joguei cartaz na mesa Revelando o meu gostar É um puro sentimento Eu vivo como sonho Eu vivo como sonhador Eu vivo como sonhador A te esperar Tive tudo em minhas mãos Mas falei Vim pedir o teu perdão Sei que Arrependido agora choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Eu vivo como sonhador Um passo a noite Passa um dia Passam dias Só não passa esse amor Eu vivo como sonhador Madrugadas tão vazias Madrugadas tão vazias Sem destino Sem destino Sem destino Sem destino Coscoba Cedês O mural de Aiguara Baby, baby, baby Eu sofro, sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Socorro Quando você me deixou A minha vida Desabou Quando você me deixou Ao meu mundo Desabou Eu não sabia Que a separação Faz o homem chorar Feito criança Com medo da escuridão Eu tô com frio Em me aquecer Estou sozinho Não aguento a solidão Tô com saudade Por favor, volte pra mim Amor Não me deixe assim Amor Não me deixe assim Eu tô carente Eu tô Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô carente Eu tô carente Do seu amor Coscobas e Deus O moral de Aiguara Alô Alô, meu parceiro Tatinho Tamo junto Jube Grupo Skylounge Grupo da Resenha Tamo junto Alô, Augusta Serrote André Cedes Júri Cedes Batata Cedes Oxente Mídia Alessandro Divinações Tamo junto Não sei o que eu faço Sem o seu amor Meu bem Estou sozinho Preciso de você Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder E eu sinto muito a sua falta Eu sinto muito a sua falta Coscobas e Deus O moral de Aiguara E dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciumes que me fez Eu não posso mais lembrar E meu coração Tá em pedaços E está em pedaços Volte, amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte, amor Eu sinto a falta dos seus beijos E vim matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver E ninguém vai te amar Comer eu te amei Coscobas e Deus O moral de Aiguara Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome E eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No daqui do seu telefone Você vai ver Você vai ver Vai lembrar de tudo que vivemos Vai lembrar dos momentos que passamos Vai chorar quando perceber que me perdeu E que meu coração E que meu coração Por que me traiu Se ainda me amava Por que mentiu Se me magoava Não teve respeito Periu meu coração Agora quer o meu perdão Agora quer o meu perdão Vai se arrepender da forma que me tratou Já teve o meu respeito Hoje não tem mais valor Já fiz de tudo pra ficar com você Agora escuta o que eu vou te dizer Você não merece mais o meu amor Do que houve entre nós Nada mais o meu amor Coscova Cerveiros O Moral de Aiguara Vai lembrar de tudo que vivemos Vai lembrar dos momentos que passamos Vai chorar quando perceber que me perdeu E que meu coração vai lembrar De tudo que vivemos Vai lembrar dos momentos que passamos Vai chorar quando perceber que me perdeu E que seu coração por que me traiu Se ainda me amava Por que mentiu Se me magoava Não teve respeito Mas feriu meu coração Agora quer o meu perdão Vai se arrepender da forma que me tratou Já teve o meu respeito Hoje não tem mais valor Já fiz de tudo pra ficar com você Agora escuta o que eu vou te dizer Você não merece mais o meu amor E do que houve entre nós Nada mais eu sou Vai lembrar de tudo que vivemos Vai lembrar dos momentos que passamos Vai chorar quando perceber que me perdeu E que seu coração vai lembrar De tudo que vivemos Vai lembrar dos momentos que passamos Vai chorar quando perceber que me perdeu E que meu coração não é mais seu Sucesso! Parece que eu tô bem Tô ou não O brilho dos meus olhos é surro e choro Enquanto ela não vem Vou ou não Me deixa aqui em casa Sei lá Tá ouço Coscopa C10 O Moral de Aiguara Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Ela é foda Ela é foda Parece que eu tô bem Tô ou não O brilho dos meus olhos é surro e choro Enquanto ela não vem Enquanto ela não vem Oh não Me deixa aqui em casa Sei lá Tá ouço Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Ela é foda Ela é foda Ela é foda Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Quero meu bebê de volta Ela é foda Ela é foda Eu baixo no Coscopa C10 E esse sim é moral Volta, bebê Meu nome é Cart Sou meu meu bebê